A safra de grãos no ciclo 2022-2023 se encerrou e atingiu um novo recorde. Segundo o 12º levantamento divulgado pela Conab, a produção está estimada em 322 milhões e 800 mil toneladas. Com o fim da safra de grãos no ciclo 2022-2023, a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou seu último levantamento. A produção foi estimada em 322 milhões e 800 mil toneladas. O volume representa um crescimento de 18,4%, o que corresponde a 50 milhões e 100 mil toneladas colhidas a mais em relação à temporada anterior. Ainda segundo a Conab, a safra brasileira teve a maior área plantada, além de melhor produtividade média registrada. A soja apresentou recuperação de produtividade no Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. Já no Rio Grande do Sul, o clima não foi tão favorável ao desenvolvimento das lavouras. Mas ainda assim, o cenário foi favorável para a produção de soja no país na safra 22-23, estimada em 154 milhões e 600 mil toneladas, um crescimento de 23,2%. Segundo o boletim da Conab, para o milho também é esperada a maior colheita já registrada na série histórica. No somatório das três safras do cereal, a produção deverá chegar a 131 milhões e 900 mil toneladas, incremento de mais de 18 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. O arroz apresentou uma queda na produção de 6,9%, chegando a 10 milhões de toneladas. O motivo da queda foi pela menor área de plantio. Já para o feijão, a colheita total foi de pouco mais de 3 milhões de toneladas, valor 1,7% acima do resultado da safra anterior. Dentre as culturas de inverno, houve crescimento de 11,8% na área cultivada de trigo no país, com produção estimada em 10 milhões e 820 mil toneladas, 2,5% acima da safra anterior. Os bons resultados da safra brasileira colocam o Brasil como principal exportador de soja e milho na safra 2022-23. Segundo a Conab, para a soja é esperado que o volume exportado chegue a quase 97 milhões de toneladas. Já para o milho, a estimativa da companhia aponta para embarques em torno de 50 milhões de toneladas, um novo recorde para o país. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil ultrapassou o país norte-americano e se tornou o maior exportador de milho no mundo nessa temporada. A última vez que o Brasil tinha conquistado essa posição foi em 2013, quando os Estados Unidos enfrentaram uma forte seca. O bom cenário para as vendas ao mercado internacional é verificado também para o farelo de soja, com exportações estimadas em 21 milhões e 820 mil toneladas, e o óleo de soja, com 2 milhões e 600 mil toneladas. Segundo os dados da Conab, o algodão também segue com boa fase no Brasil. As exportações podem atingir 1 milhão e 700 mil toneladas nesta safra. As exportações podem atingir 1 milhão e 700 mil toneladas. O abли Guyspec sarà fundamental para o porão de soja, com 2 milhões e 700 mil toneladas. Será e mesmo91 milоны, a gente deve assemá-se no mercado internacional. Obrigado.